Júlia E até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família